Se mais que ela aparecer, não esconda seu olhar Pela uma chance de brilhar E terás a ilusão ao desejar as vibrações E a estrela perderá seu coração Abre a sempre, seu raio protetor Onde de luz e cor de seu destino Se uma estrela aparecer Com vontade de brilhar Junte a ela toda a luz do seu amor Se uma estrela aparecer, não esconda seu olhar Pela uma chance de brilhar E terás a ilusão ao desejar as vibrações E terás a ilusão ao desejar as vibrações E terás a ilusão ao desejar as vibrações Muito obrigada pela presença de hoje Foi um prazer para a gente Para quem nos reuniu E esse é o nosso feliz Natal para vocês também Parabéns ao desejar Parabéns ao desejar Obrigada Parabéns ao desejar